Você já fez isso? Eu já fiz E não me sinto um Se o senhor é meu Deus Eu não tinha onde morar Falei, se o senhor é meu Deus Eu quero essa semana uma casa E não tinha possibilidade Na mesma semana eu comprei uma casa Aleluia E eu lembro que eles riram na mesa Quando eu falei Não fala assim, minha mãe falou Se ele é meu Deus Ele vai abrir meus olhos e me dar a minha bênção Aleluia Glória a Deus Por que ele pode provar a gente E a gente não pode provar ele Provai e vede que o senhor é bom O senhor não é ruim Você não pode associar o senhor teu Deus Com o teu pai que é ruim Com a tua mãe que é ruim Ele é bom Provai e vede que o senhor é bom Trazei todos Dízimos a casa do tesouro E prove se eu sou teu Deus ou não sou Está escrito Aleluia Por que a gente não confia Que nós temos medo de ser a gente mesmo Nós temos que ser as vezes o que o pastor prega As vezes errado O que eu aprendi na igreja Eu tenho que ter uma experiência própria Eu e Deus Não é eu e a minha esposa E Deus É eu e Deus Não é minha esposa Eu e Deus Não é minha igreja Eu e Deus Porque as vezes na realidade é outra Prega-se uma coisa Na realidade mostra que é outra Quando eu tenho uma experiência Eu não quero saber quem é quem Meu amigo Ela é minha Ela é minha Quando a Bete ficou doente Em 81 Estava no Instituto Psiquiátrico Eu peguei o irmão Julandir e orei o dia inteiro na igreja E falei para Deus Uma mulher cheia do Espírito Santo Uma bênção E porque está lá no Instituto Psiquiátrico Um crente não é para ficar lá Eu não admito que fique lá Eu não aceito que fique lá Pode passar por lá A gente pode cair na cova dos leões Mas os leões não vão nos comer Aleluia Aleluia E eu não vou aceitar Porque eu não sou alienado Porque tem crente que gosta de sofrer E orei o dia inteiro Desde manhã com o nosso irmão Julandir Falei para Deus Deus, o Senhor me responde hoje O Senhor me esquece Eu quero hoje Eu não falei amanhã Eu falei hoje Para mim é até minha noite Deus Eu vou sair da igreja Vai ter o culto de oração das sete às oito Depois o mundo vai embora Passei o dia inteiro O Senhor me responde hoje Não precisa curar hoje Mas o Senhor vai me responder Aleluia Mas isso tem que sair do fígado Do homem e do útero da mulher Nessa oração Não é qualquer oraçãozinha não Tem que ter consciência O que você fala com Deus E ele te ouve Porque ele é bom Aleluia Deus não é ruim Não é esse bicho Que muitos pastores pregam Que está com uma caça E um cacete na mão Para dar na cabeça a dor Quando erra Pelo contrário Quando você erra Ele te carrega no colo E por que eu não vou errar mais? Porque ele me carrega no colo Eu tenho que ser grato E oramos o dia inteiro Não teve resposta nenhuma Nós tínhamos gravado O terceiro MP na liga da manhã E oramos com a turma da noite Das sete às oito E fomos embora Quando estou fechando a igreja Chega um negrão bem alto E diz Posso falar com você pastor? Quem que é essa aqui? Na capa Coincidência E apontou a Elizabeth Minha irmã No mesmo dia Ah Eu falo em oculto E Deus me ouve Eu falo em oculto Ele põe o universo a meu favor Tudo que você fala Ele está ouvindo O que você falou no quarto Ou no banheiro chorando De pátio do chuveiro Ele ouviu Você pode estar escrito Que ele ouviu Aleluia 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 Ele gosta de você É uma profecia Que ele gosta muito de você Aleluia Aleluia E ele apontou a Elizabeth Num disco e disse Quem é essa mulher? Falei Minha irmã Minha esposa Teve uma revelação com ela Falou que ela está Com os trilhões Mas que Deus vai libertá-la E ela vai cantar E vai salvar muito mais Drogado Aleluia Eu fui para casa Meu pai achava Que ela ia morrer Falou Nós Nós Porque ela não se conhecia mais Não conhecia filho Ficava andando direto Ela era professora Não sabia mais escrever Não sabia mais ler Não sabia mais nada Não sabia nem quem era Nós esperávamos sua morte Mas quando eu tive isso É promessa ou não é? Amém Jesus Eu falei Pai Nem demore Duzentos anos Deus vai libertar ela Quer ir Eu não quero saber agora Que dia vai ser Se segunda, terça, quarta Que ano Ele vai libertar ela Irmão Mas vem uma confiança Uma tranquilidade Deitei no colo de Jesus E ficamos esperando Até que numa madrugada A Bíblia que estava do lado dela Ela olhou para a Bíblia Ela não tinha mais consciência Nem de ler Nem de escrever E ela olhou para a Bíblia E teve vontade de ler E abriu a Bíblia E caiu Em Lázaro E ela começou a ler Ela não sabia que ela estava sendo curada Porque ela não sabia mais ler Ela começou a ler E nada incomodou ela Até que Jesus disse assim Lázaro Sai para fora Aleluia E falou o nome de Lázaro Porque se ele não fala o nome de Lázaro O mundo de mortos Ia sair para fora Porque a voz de Jesus É a voz da criação Haja luz e ouve-nos Estava no mundo O mundo foi feito por Jesus E o mundo não o conheceu Glória a Deus A voz de Jesus Pode estar na tua boca Hora que se abrir de céu Em nome de Jesus Aleluia Jesus Aleluia E ela na hora que ela leu Quando Jesus grita Ela foi liberta Começou a gritar no hospital Foi só o livro Os médicos não sabiam o que fazer Vieram correndo Foi aquela confusão Ele me ouviu Ele me prometeu Fui eu que falei com ele Só eu O pastor Jorandino Sabia Ninguém no mundo mais No mundo inteiro sabia Mas a resposta veio Acabou o culto Resposta veio E eu estou te dando a resposta Para a tua vida Que ele te ama Que ele te quer Que você tem promessas Tem desafios Mas dois pontos Para você Pensa Aleluia 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 Fica firme Fica firme Porque na hora do desafio Está vontade de entregar os pontos Mas fica firme Pega o seu cajado E põe na terra Glória a Deus Glória a Deus É bênçãos para você Aleluia Chega dessa desgraça Chega de sofrer Chega de levar a culpa Chega de levar o saccimento Nas costas Chega de se ferir Se é o povo que tem E está livre Somos nós Livre Leve Glória a Deus Aleluia Aleluia Aleluia